Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E hoje a gente tá aqui pra estrear um novo estilo de vídeo aqui no Joinville Games, é isso aí A gente vai fazer um react, é isso aí do trailer do novo Resident Evil 2 Remake É, tá tendo uma TGS aí, chama Tokyo Game Show, que é tipo a E3 lá de Tóquio E tão saindo vários trailers aí, saiu um trailer bem legal Eu não assisti ainda, mas tá todo mundo falando que é bem legal, né, então deve ser bem legal Do Resident Evil 2 Remake, que pra quem não viu ainda tá ficando delicinha, tá, parece que tá sensacional Então vamos fazer um react aqui, vamos ver como é que tá o trailer e vamos ver se tá legal, como é que tá Pelo que eu vi, esse é um trailer oficial da história do jogo, né, então vamos dar uma olhada e vamos reagir e comentar Sobre o que a gente acha aí desse trailer da TGS, então bora lá, vamos ver o trailer, como é que ele tá Olha aí, Claire Claire Redfield Ai, a menininha Sherry Birkin Papai dela aí, ó William Birkin, ele é Esse jogo é muito bom, se você não jogou o primeiro do Playstation 1 Espera pra jogar esse, que tá meio adaptado Caraca Tá bem trailer de filme, né Se você olhar os trailers antigos Resident Evil, nada a ver com isso, tá ligado Os gráficos tão muito bonitos, cara Ih, foda Ada Wong Que massa Não tinha visto a Ada ainda O que é que ele tá ligado? O que é que você está procurando? Mais informações sobre as pessoas responsáveis por esta malha. O que é que? William Burkin. Eu te juro, você bastard, se você atrapa ela. Identificá-se. Stop! Você nunca vai ter o G-Virus! Jack, come on! Não há mais. Aparece os... Os coisas, como é que é? Tipo um sapo gigante que tinha no... Esgoto. Esgoto que tinha. E está aí. Esse é o trailer. É bem a história mesmo. Não mostrou nada muito novo de gameplay, né? Mostrou a Ada. Eu não tinha visto a Ada Wong ainda. Para quem jogou os jogos aí. Até a gente jogou o 4, né? Ela está no 4 também. Mas ela apareceu primeiro no 2. E está show de bola, cara. Está muito mais cinematográfico, né? O primeiro lá do Playstation 1. Era bem menos cinematográfico. Não tinha tanto poder de gráfico. Não tinha como fazer um jogo parecer como um filme. Com aquele gráfico todo mundo quadrado. A cabeça quadrada e tal. Ficava meio zoado, né? Mas agora que eles têm toda a tecnologia para poder fazer, né? Então vai ficar muito da hora. Acho que eles vão dar uma pegada um pouco mais forte na história, né? Pelo que a gente percebeu ali, as cutscenes. Estão bem mais realmente cinematográficas do que antes, né? Antes tinha até. Era legal. Não era tão lixo assim quanto vocês estão pensando, né? Mas era bem legal porque tentava botar alguns ângulos e tal. Por conta do próprio jogo, né? Ser... Como é que fala? Com câmera fixa, né? Você não controlava a câmera. A câmera era fixa porque os cenários do Resident Evil eram pré renderizados, né? Que a gente chama, que é tipo... O personagem tá ali em 3D na hora, mas o cenário é só uma imagem, né? É mais ou menos assim que funcionava naquela época do Playstation 1 dos jogos do Resident Evil. E, cara, tá muito legal. Agora que eles conseguem fazer tudo em 3D, né? Conseguem fazer... Botar a câmera onde eles bem entendem, sem precisar desenhar de novo todo o cenário, né? Eles só conseguem mudar a câmera e usar o mesmo cenário. Então, nesse ponto de vista, é um trabalho um pouco menor. Parece que eles estão levando isso bastante em conta. E estão usando isso pra ganhar muito mais um ar cinematográfico pro jogo, né, cara? Que vai fazer com que a história fique mais... Sei lá, a história vai ser a mesma ainda pelo que eu percebi. Não vi nenhuma mudança. Nem nada. Mas que vai ser um pouco mais cinematográfica mesmo, né? Vai ter um ar mais de cinema pra deixar a história mais emocionante. Pra botar mais aquele terror B que é clássico do Resident Evil, né? Parece que vai funcionar bem... É... É... Demais aí pelo que a gente tá vendo no trailer, né? Mas é isso aí. Gostei. É... Eu tô empolgadasso com esse jogo aí. Deixem nos comentários o que que você tá empolgado e o quanto você tá empolgado pro Resident Evil 2 Remake que está para sair. É... E é isso aí. Quando sair, com certeza vai ter gameplay aqui no canal da Joinville Games. Pode crer, porque esse jogo vai ser fenomenal. Os gameplays que estão saindo deles são excelentes. É... E esse modo história, esse trailer da história, na verdade não é modo história, né? Esse trailer da história também mostra que não só o gameplay tá legal, mas que eles tão também dando uma boa... É... É... Repaginada na história do jogo, né? Deixando ela mais cinematográfica, como eu falei o vídeo inteiro, né? Mas é isso aí. No mais a gente já ficando por aqui. Deixem nos comentários o que que você achou desse novo estilo de vídeo aqui na Joinville Games. Se você gosta desse tipo de react de trailer e tal. Pra deixar aí o canal um pouco mais, né? Alegre, um pouco mais diverso, com mais coisas pra gente fazer. E é isso aí. Deixem nos comentários se tem outro trailer que você quer que a gente reaja aqui. E no mais, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Não esqueçam, por favor, de deixar aquele joinha aqui pra gente na divulgação. De se inscrever no canal e acompanhar os nossos outros vídeos. Seguir as nossas redes sociais. E no mais, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um abraço pra vocês. E também aquele delicioso... Beijo reacionário. Tchau. Tchau, tchau.